Hum, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo Ploco Social Notícias. Faleceu aos 21 anos, após 9 cirurgias, a atriz global Mabel Casolari. Ela fez novelas de sucesso. Curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal Ploco Social Notícias começando. Oi, gente. Infelizmente, faleceu nesta terça-feira, 22, a atriz Mabel Casolari. A jovem atuou em novelas como O Orgulho e Paixão, da TV Globo, e lutava contra uma doença raríssima que ataca a medula. A atriz tinha apenas 21 anos e deixa um filho que completaria dois aninhos em julho. Mabel, nos últimos meses, compartilhou detalhes de sua luta contra a doença. Ela chegou a ser operada por nove vezes e foi infectada por uma meningite. Nesse final de semana, ela teve uma parada cardiorrespiratória e precisou ser entubada. Nas redes sociais, a atriz Monique Curi desabafou sobre a morte da jovem que ela acompanhou de perto. Passando aqui para dar essa notícia que eu não queria dar, mas estou recebendo inúmeros, centenas de mensagens perguntando notícias sobre a Mabel. E hoje, a gente teve a confirmação de que ela partiu, acabou, acabou o sofrimento. Mabel parte em paz, disse a amiga. Vale lembrar que ela era cotada para várias novelas na Globo e em outros canais quando iniciou seu tratamento. Nove cirurgias. Além de orgulho e paixão, ela também atuou em Caminho das Índias, Avenida Brasil e Cordel Encantado. Que descanse em paz. Lamentamos. Aproveita, manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha. Não esquece, se inscreve no canal, Bloco Social Notícias. Não esquece, se inscreve no canal, Bloco Social Notícias.